Atenção, senhores passageiros, aqui é o Comandantes Rádios, autorizando e confirmando para todos vocês que já estamos sobrevoando o mapa de Kalahari. A temperatura média está na casa dos 42 graus, folha. É Radão, temperatura elevada, zona azul em Porto Seguro e uma das equipes que para mim pode se sair bem nesse mapa, apesar do começo um pouco turbulento, é a própria Team One. Team One que tem um jogo um pouquinho mais lento, mais estudado, consegue atrasar suas rotações e surpreender aqui em Kalahari. Vamos ficar de olho porque, olha, dessa vez, ah não, Cruzeiro e BD já se encontram no mapa, Radão, e pode ter ele, hein? Lei do ex? Não, não teremos lei do ex. Hoje não, queridinho. Vamos ver no Roros, na câmera dele, tinha ali um crono posicionado, está lindão, né? Cebolinha também, todo mundo de Angelical, muito bem combinante, um belíssimo peitro gatuno também, né? Mas bonezinho para trás, no estilo, vem Gzinho, né? Ah, chega bem no estilo, é interessante esse posicionamento da BD e do Cruzeiro, né? Eles chegam ali, mas estão estudando bastante, será se vale a pena uma trocação por agora? A gente vê o Cruzeiro já fazendo uma rotação para poder sair desse início, mas são equipes que podem se encontrar. Você estava falando calor, né? Assim, ainda bem que eu estou em casa, né? Acho que na última vez você não estava, quem estava era o Folha, o Murilo está mais entendido assim de calor, né? Não sei se você lembra. Está quentinho? Vocês sentem calor com o Murilo do lado, é isso? É... Muito bem. O quê? É o quê? Horos, na tela, Cebolinha também, vamos que vamos na câmera dele acompanhando. Ele que já tem uma TomTom na mão, me parece daqui, sim, confirmada TomTom, na mão do Cruzeiro. E o Cruzeiro, Folha, para mim, fez a contratação que mais fez sentido do competitivo. Sem dúvida, sem dúvida, mas você sabe que pode ter sido até uma questão de comunicação da diretoria. Com certeza, Folha. A diretoria pegou e falou assim, ô pessoal... Tem que ter reforço. Nós precisamos reforçar, tem que botar um trem aí para ajudar nós. Pegaram o trem. O trem, bebê, é claro. Todo o sentido do universo. Ou alguém falou assim, e aí, Cruzeiro, vai contratar quem? Aí ele já chegou gritando, vai contratar quem? Contrata o trem, bebê. Muito bem, então. Já está o jargão aí na tela. Um beijo para o trem grande, jogador aí, um reforço de peso para a equipe do Cruzeiro. E na câmera, lá em refinaria, fluxo na telinha para vocês, fazendo aquela situação de lute bem longa, no formato de 2-2, o que é bem padrão quando se identifica que não há contestação em refinaria. É isso que eu ia falar. Especialmente em refinaria. A refinaria é um espaço grande, muito aberto. O lute fica bem afastado uma ponta da outra, porém muito centralizado. Bom local de queda. Você pode ter aí boas rotações. Porém, Radão, um perigo de refinaria é a parte de baixo. Às vezes, quando se tem o domínio da parte de cima muito tranquilo, a equipe adversária pode passar por baixo e você não vê. Aconteceu isso algumas vezes, então vamos ver se o fluxo já está preparado para isso. E olha ele aí. No brusinho apelão. Estávamos vendo Japa BKR também. Excelente equipe do fluxo. Excelente equipe. E uma coisa curiosa, a INTZ fez uma... Você estava falando de separação ali. Opa, lá o de furo. Eita, vamos acompanhando na câmera. Olha lá, vem o Will. De olhinho. Câmera dele. Começa a pressionar demais a equipe da FURI lá para fora. Noda foi derrubado. Precisa se levantar. Não está engatinhando o menino Noda. Na câmera do Will. Chamando na AUG. Capa 1. Que peito 1. Está só colocando o roxinho, tirando. O Will, que a gente sabe, todo mundo de Miranha. Realmente impressionante. Eles que sabem que não achou a double effect. Mas... Ui! 1-6-1, Cauã! A Uvenaria doida que tapasso na palhaça. E aí a gente vê o Cauã mostrando que não só de Barrett e a WM vive o homem. Consegue um lindo capa para botar o primeiro no chão. A FURI agora perde o segundo jogador. Laude, um começo forte. O Vini parece que vão para cima, hein? Olha, Vini. Na câmera. Esse sniper de ofício maravilhoso. E Laude, nesse momento, lidera em Abatzma. Lidera em Abatzma. E pode dar um squad wipe para cima da FURI, que começa a tomar costa também. Olha como veio novamente o Cauã. Agora foi derrubar o Taro Aberto. Vai ser finalizado. Um Vini chegou no Miranha. O pique de Peter Parker. Foi derrubar o Taro e eliminado. Laude, nesse momento, sofre. Granadinha muito boa da Laude para cima da FURI. B4 parece que farejou o cheirinho da escama. E se aproxima em velocidade para tentar pegar a xepa do peixe. Estou pressentindo uma treta. E foi para cima ali agora a B4. Pessoal que pegou a referência, muito obrigado. Consegue dois abates para cima dos jogadores da Laude. E se a vida começou tranquila? Começou de boa para a rapaziada do coraçãozinho verde. Perde dois jogadores também no começo. E olha, eu preciso dizer para vocês, confessar uma coisa. Estou preocupadíssimo com a possível extinção da raça humana. Por quê? Estou muito preocupado. Porque Saitama Genos e Tatsumaki vão se enfrentar na buia. Aí, Mar, aí é complicado para demais. Anota na agenda. Dia 25 e 26 de janeiro, às 18 horas, vai rolar uma batalha insana de dubladores de One Punch Man no canal da buia. Para de dar mole. Não perde a chance de pedir aos dubladores para gritar aquele buia. Eu vou pedir. Imagina o Saitama gritando sequência mortalmente séria. Buia sério. Nossa, perdi. Perdi meu emprego. Será? Não tem como. Não tem como competir com o Saitama. Próxima edição da LBFF será aqui no lugar do rádio, dentro do Saitama? Será, gente? Manda lá na hashtag LBFF. Saitama ou rádio, né? Tomara que eu ganhe. Então, big beijo para vocês. Então, acompanha aí. Família dia 25 e 26 de janeiro. Meio dia e meia. Não perde. Eu confesso que sou grande fã. Gosto muito. E parece, Radão, que vai ter, né? Vai ter. Vai ter. Vai ter. Sentiu. Tem que contar isso para a Camilota também. O quê? Flá, VK e Laude. Vamos vendo. VTRX na telinha para vocês. Já tinha uma posicionada. Lá vem eles. Agora a fura é muito próxima também. Cabeção. Está tudo branquinho, menino. Belíssima a skin dele. Bonita skin, hein? Sim, belíssima a skin. No sol de... Ah, o Dead God também. No sol de Kalahari, reluz como poucos. Ok. É porque branco é mais fresco, assim, né? Sim, dá uma refrescada. Preto. É verdade. Para ir para Kalahari, uma roupinha mais fresca. Fica mais tranquilo. Camiseta, chinelinha. Agora tem como andar descalço, então fica mais... Verdade, mas aí também tem o perigo da areia estar quente. Agora, grande detalhe. Várias trocações já aconteceram e 12 equipes vivas ainda. Nenhum squad voltou para o lobby. O que é altamente interessante essa informação, vista que o 12º e o 11º Folha não pontuam na queda. Mudou um pouco, né, Radon? A estratégia mudou um pouquinho. Agora, sabendo que o 11º também não pontua... Ih, olha a SS. Complicou agora. A SS pode estragar a festa da Team One. Vamos vendo. Tem um crono por ali. Olha a Leal. Eita! 515, eu vi, hein? Deus está vendo. Balácio do Leal. O trade foi realizado para cima dele. Pressionou, um pouco machucado ainda. Vem pelo ladinho. Pelo flanco! Anote a placa, galera! SS na cabeça. De novo agora a B4 para cima do Flamengo. Sugestivo. Essa luta. Tecache, vamos vendo. P40 na mão. Faz na rotação. Tem muito gelo por ali. Quantidade de bala para cima do Cauê-Lock. Complicou. Menuzi deu trade. Levou o JM e colocou no chão. Flamengo ainda vem bem. Tecache está sozinho. Abandonado contra Deus e o mundo! Granadaça! Um balaço no Urubu. Mandando ele para o lobby. A B4 faz um wipe perfeito. Perfeito. Por muito pouco a granada não faz estrago. E agora, Adão, ali a gente viu... Eu vou até pedir para a Má comentar um pouquinho, porque talvez essa seja a grande diferença que a Team 1 vai sentir. O jogo na Série A é um pouco mais rápido. Os vacilos e as demoras são punidos mais duramente. A Team 1 atrasou. Demorou para pegar a chupetinha. A SS, que não tem nada a ver com isso, puniu. E puniu demais, Má. Puniu demais eles que já tinham usado os recursos para poder pegar um cover, né? Que acabaram ativando o crono, acabaram colocando o gelo, mas demorou demais. Acho que uma indecisão para onde iremos. Até porque, se você se lança, você não sabe quem você pode encontrar. Em direção a meio de safe, provavelmente você encontra muitas equipes. E essa é a diferença. A gente sabe que... Por isso que a gente fala que é o mais alto nível competitivo. A Team 1 está aqui porque merece, é atual campeã da Série B, joga demais, mas é normal. A gente viu tanto a SS quando subiu ano passado, quanto o Santos sofrendo um pouquinho no começo, porque o ritmo é outro, meu amigo. Como já diria meu grande amigo Serolzeira, aqui o spray dói mais. É, amigo. Vem que vem. Leal, Aranha também, equipe da SS se movimenta. Parece que não quer forçar o contato com a B4. Sabe do posicionamento, muito provavelmente. A B4 segura, se dirige para Santuário. A equipe da CS, bora aqui, bora. Dá a liquidar, ele segue em vida. Vê desse aproxima pela lateral com o Pedro RS. Balaça para cima do Maxwell ainda. B4 não quer deixar barato. Caueloc, Dumble Barret, ousado, coloca o filho no bolso. Bonitinho, bonitinho. 10 equipes, 33 jogadores vivos. Acompanha comigo, o drone foi exportado. Nada de mais acontecendo até o presente momento. Diga lá, Folha. Agora, essas duas equipes já eliminadas, boa notícia para o pessoal. Que lá no começo, perdeu o jogador. A Laude, que ficou só com dois jogadores vivos, ainda segue na partida. Já garante pelo menos um ponto. E para você que fala assim, ô, Cauã, joga demais, MVP, caiu cedo. Fique tranquilo. Kalahari é o pior mapa do Cauã, o que significa? Sim. Nada de mais. Simplesmente que foi o único mapa que ele não liderou em abates na LBF3. Ok, né? Que continua sendo excelente ainda. É só, esse é o mapa ruim do garoto. É. Menino, Cauã está muito bem. Tem que ter um lado ruim para equilibrar, né? É claro. Não, mas esse é o lado ruim dele. O rapaz, a gente fala dele no Fique Ligado, não é à toa. Líder de abates da LBF3 em bermuda e purgatório. Aí, Kalahari, ele é mais ruimzinho. Ele deve ter sido, tipo, o terceiro em líder de abates. É, começando também, agora aproveitando aquele momento de calmaria, o Manai ainda posicionado. O SS faz um split bem longo, os quatro jogadores do SS estão bem longe nesse momento. Então, a gente aproveita o espaço para dar aquela boa para a galera, né, Folhinha? Manda. Aquele local, aquele canal de TV aberto excepcional, voltado 100% para o entretenimento, que foi feito, Big, 100% por fãs de esporte. Então, para você que curte games, animes, toco, saxo e muita coisa, gente, tem lá, aproveita porque é na Load. Trouxeram a LBF3 para vocês aí na TV aberta. Bora aqui, bora também. Quem quiser acompanhar, acessa lá, loading.com.br. Sabe disso, né, Load? O Load, Folha, a Casa do Entretenimento. Foi o Load. Não, você entendeu o Load? Folha, não. Ah, não, pera. Não, não confunde o pessoal de quem lá. Load, a Casa do Entretenimento. Bora aqui, bora da liquidária, a Liga Brasileira de Free Fire e Kalahari. A segunda queda para todos vocês. Radão, só para complementar aquela informação, o Kawan foi o sexto em abates em Kalahari e esse é o pior mapa dele na competição. O menino destruiu na LBFF3. Vamos vendo. Imagina se fosse bom em Kalahari, né? Rapaz, se fosse bom... É, se é o pior mapa dele, ele consegue ficar em sexto. É, ele é conhecido como o Diego Rads de Kalahari. Nossa. Por quê? Porque ele é muito bom. Mas podia ser aquele pouquinho melhor. Meu Deus. Segue o fluxo. Pouco mais jovem. Segue o fluxo. Bora. Minuzi. Na câmera dele, então, temos o Mb4 com seis abates nesse momento. Maxwell, que foi o rapaz que... Eita, que foi derrubado. Não pode elogiar, né, Maxwell? Hein, gente? Foi ali o primeiro, o maior eliminador da primeira queda de folgatório. Agora foi derrubado, eliminado na sequência. Kawelloque de Double Barret. Pressiona demais a equipe da SS. Diga lá, Folha. Esse aí na tela conseguiu mais um abate. Se a gente continuasse contando, seria o 45º, porque na LBFF3 teve 44 abates em Kalahari. O Kawelloque é o líder de eliminações neste mapa. Uma deusa maluca, uma feiticeira. Meu Deus, Kawelloque é demais. Exatamente. Perfeitamente. Ousado na tela para vocês, mostrando toda a sua ousadia e alegria. Segue o Corinthians. Já para a tela, vem cebola diretamente, sai do Corinthians, vai para o Cruzeiro. Um pão de queijo para todos vocês. Roros, barretona na mão. Granada na mão do Ian, tem uma SV Deus também. Opa, opa, a gente viu isso. É dia de errar a granada, né, Ian? Bora aqui, bora, dale que dale. Lá vem Roros. Voz misteriosa agora comemora essa granada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Roros. E bora. Na telinha para vocês agora, cebola, boa bola. A próxima do Japa. Fluxo está por ali também no combate. E Jezin, um gelinho lá longe. Nativa atrás da sua lendária, a carabina. E o Fluxo muito próximo também para o combate. Se prepara, se protege atrás de gelo. Cebola não está perdona, continua mandando muita bala. No Bruzinha ficou. Olha como vê agora, Pedro Reis, boa, bala derrubando o Japa novamente. Na câmera do Nativa, o carabina. Na telinha, Japa BKR foi derrubado. A equipe do Fluxo complica para eles nesse momento. E Jezin, MP5 com item. Muito tranquilo até o presente momento. Roros, eita que caiu o drop ali, hein? Fica de olho para o céu. Agradece, levanta a mão e pede força. Pedro Reis, está aí como o Folha mencionou na primeira queda. Um dos rapazes mais baludos e capudos do cenário, má. Um dos rapazes mais baludos e capudos. Meu Deus, Jubinha. Oi, Jubinha. Autografa meu celular, bebê. Marca, Jubinha. Coisa linda de se ver uma granada temperada para o Eric Jacquin, família. Radão, isso sim, meu amigo. Para você que está na ranqueada e está buscando, isso aí, meu querido, isso é jogada de mestre. Sim. Jogou demais o Jubinha. Que granada espetacular do garoto para colocar três no bolso. Rasure, agora complicou ali, foi derrubado. Só espero que não rasure a Folha, mas está no chão. Está complicado para ele. Fílix agora muito delicado também. Pedro Reis, deu a bate na mão. Mais uma granadinha muito bem executada. Ousado leva a melhor pra cima do Fênix. Kawello, que também de olho, leva a melhor pra cima do Dead God. SS, muito bem, com nove abates. Se der uia, SS já pode pedir música para a Cabilota, Marobis. Radão, já pode pedir música a Cabilota que já está aqui perdendo o ar. Que está falando, não é possível de novo. Nossa Senhora, Maxwell. Na câmera dele, vamos acompanhando o Jubinha. Encontrou um balaço para cima dele. Está no chão, Jubinha. Acabou de fazer a granada. Foi derrubado. Dias de luta, dias de glória. Acompanha Maxwell. Seguimos com ele. O Anupantilinho, o Angelinho está por ali. Olha como veio a equipe da SS. 11 abates. Se fizer mais um, é pontuação de buíra. Entra ano, sai ano. E a tônica da LBFF é a mesma. SS brigando no topo o tempo inteiro. Só que agora do outro lado, meu amigo. B4, vida é difícil. Complicou. Agora já chamou no crono novamente. Maxwell com a SCA. Está no gás. Complicou! Booyah! Hoje não vem pra ninguém. Hoje é dia de SS. É dia de campeão. Bate no peito.